Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta, que é uma live, uma entrevista que eu faço com os meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta. E nessa live a gente tem dois objetivos, na verdade. O primeiro objetivo é a gente aprender a caminhada, com o trilhar do método, a partir da experiência dessas pessoas. E o segundo objetivo é inspirar mais pessoas a seguirem esse caminho para conseguirem potencializar a sua rentabilidade com um nível máximo de segurança, conseguindo lucrar independentemente da direção das ações. Se as ações estão subindo, se as ações estão caindo, porque a gente sabe que a Bolsa de Valores é muito mais que somente o investimento em ações. E hoje eu vou entrevistar aqui a Ivana. E em primeiro lugar eu quero te agradecer, Ivana, a disponibilidade, a tempo. Eu sempre falo isso, que dinheiro é um tema que é tabu, querendo ou não, na sociedade em geral. E tu não precisaria te expor, mas eu te agradeço por isso, porque tu sabe o valor que isso tem para as outras pessoas, o impacto que isso pode gerar. Então, em primeiro lugar, te agradeço. Por isso vai ser muito legal conversar contigo hoje. Bacana, bacana. Ivana, eu tenho que fazer uma primeira pergunta. Como que tu me conheceu? Como é que eu esbarrei em ti, tu que esbarrou em mim? Como é que foi essa situação aí até te chegar em mim? Bom, primeiro foi você que esbarrou... O meu áudio tá bom, Vinícius? Tá, tô escutando bem. Primeiro foi você que esbarrou em mim, eu te conheci... Eu até procurei nos meus e-mails e não encontrei. Eu te conheci por aquela semana que tu fazia em março. E era uma semana que você explicava bastante coisa sobre bolsas, dava informações consistentes de mercado e tudo mais. E foi por ali que eu te conheci. Foi no feed do Instagram. Show, entendi. E aí, como é que tu investia antes? Antes de conhecer o método? Antes daquela semana? Como é que era? A minha trajetória de investimentos... Os meus pais nunca foram de investir. Até hoje eles têm uma casa e daí o dinheiro que eles ganharam da herança, eles construíram kitnets pra alugar. E a minha referência de investimento foram sempre os meus avós, né? E pra vocês terem uma ideia, o meu avô tem 94 anos e a minha avó 86. Nossa! Então, investimento pra eles é o quê? Imóveis e poupança, né? Imóveis e poupança. Não tem outro caminho. Então, eu sempre... A referência de investimento foi eles. Mas eu percebi que CDI, que eu tinha também aplicações, o rendimento tava caindo e teve um mês até que negativo. Daí eu pensei, poxa, eu acho que o mercado mudou, as coisas mudaram e eu tenho que mudar também, né? Afinal, o ensinamento de 94 anos, talvez não seja tão atualizado. E aí foi por isso que eu te conheci. E aí, na verdade, eu te conheci no Instagram, participei daquela semana ali que teve de aulas e tudo mais, né? E o que me fez a virada... E como eu sou extremamente conservadora, né? Imagina a minha referência, né? O que me fez mesmo gostar do teu método foi que você trouxe informações concisas, né? Informações de mercado que me provaram que não, que a bolsa, sim, ela tem a sua volatilidade e tudo mais. Mas se você fizer escolhas certas, com seguros certos, você tem muito mais rentabilidade do que um CDI, né? Que tá ali... Com certeza. Então, foi isso que me fez escolher, né? Por participar do treinamento. Poxa, que legal. E, na verdade, a minha história familiar também se refere a isso. Poupança e imóvel. É muito parecido. Porque eu também, eu nunca tive educação financeira, assim. É um negócio que a gente não tem no Brasil inteiro, né? Mas não é um negócio pra gente, ah, ficar bravo porque não tem na escola, porque não tem na família. A gente tem que dar um jeito. Tem que se virar e, realmente, o cenário mudou, né? Então, a gente acaba tendo que mudar junto. Como assim o cenário mudou? A gente viveu um período de hiperinflação. Na década de 80, década de 90. E, por causa disso, a nossa taxa de juros era muito alta. Isso que a... Talvez algumas pessoas não saibam o que é CDI. Mas o CDI, ele é uma taxinha que é muito próxima da nossa taxa de juros. Como a taxa de juros era alta, porque a inflação era alta, aí, o que que acontecia? O rendimento da poupança era muito maior do que é hoje e a rentabilidade dos imóveis era muito maior porque, querendo ou não, acompanha a inflação. Só que a gente está vivendo agora um momento no país que nunca aconteceu antes, que a taxa de juros baixa e a inflação baixa. Então, todos os investimentos de renda fixa foram pro chão, né? Eu lembro que, em 2015, a poupança rendia 8% e, mesmo assim, rendia negativo, porque a inflação era mais alta. Agora, a gente está num cenário em que a inflação é baixa, só que o rendimento da poupança ou dos investimentos dos bancos são ainda mais baixos. Então, não tem saída, né? E tem uma dicotomia muito grande que é muito louco. A gente, às vezes, não percebe. Mas, uma hora, a gente dá esse estalo, né? Que a gente não investe, muitas vezes, na Bolsa de Valores por medo de perder dinheiro. Agora, quem agora, nesse momento, não está investindo na Bolsa justamente está perdendo dinheiro, porque está perdendo para a inflação. Então, eu digo assim, não é uma questão de opinião, né? Ah, será que eu vou para a Bolsa? É uma questão da necessidade hoje, porque, senão, o teu dinheiro vai estar ou no zero a zero, nem no zero a zero, vai estar... Se estiver no zero a zero, é porque está investindo naqueles investimentos de renda fixa de empresas que estão quase quebrando. Está emprestando dinheiro para a empresa que está falindo e aí não vai valer a pena nos fins das contas, porque tem um risco gigantesco atrás, né? E o fato é, faz total sentido isso. O cenário mudou, a gente precisa mudar junto. E, muitas vezes, a gente tem na cabeça, só destacando os pontos principais que tu falou aqui que eu acho importante pontuar. Muitas vezes, a gente tem na cabeça uma frase que é chavão, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Ou, melhor, para eu ter mais retorno, eu preciso ter muito mais risco. Quando, na verdade, a gente fala isso quando não usa os seguros, né? Quando não usa as proteções. Porque quando a gente combina esses investimentos que podem nos proteger, tu pode potencializar tua rentabilidade tendo uma segurança absurdamente alta. Claro que pode ter volatilidade no meio do caminho. Claro que vai ter volatilidade. Curto prazo, a gente não sabe o que vai acontecer. Um dia para o outro, semana para o outro, sei lá o que vai acontecer. Mas quando a gente investe com um horizonte de maior prazo, cinco anos para frente ali, que é o que eu considero ideal a gente investir na Bolsa, menos que isso não faça muito sentido, porque realmente não vai potencializar tanto a rentabilidade, essas oscilações de curto prazo não te interferem, não te atrapalham, né? É como se fosse o mar. Imagina o mar. O mar está lá, tem aquelas rondinhas, está o dia todo, mas o mar continua sendo o mar. Igualmente. Tem aquelas alterações ali, mas continua sendo. E Ivana, como é que tu te sentia antes em relação aos teus investimentos e como tu te sente hoje, assim? Da forma como tu investia antes, claro que era mais cômodo, eu acredito, mas hoje também acho que não é tão trabalhoso assim. E como tu te sente em relação a isso? Ao antes e depois? É porque antes já era cômodo para mim, né? Extremamente cômodo. E agora continua cômodo, porque eu não sou uma pessoa de acompanhar muita notícia. Eu não gosto, eu nunca gostei. É. Inclusive, era uma briga que eu tinha com o meu ex-marido, né? Ele é empresário, a gente trabalha junto ainda, né? E ele sempre foi muito antenado em notícia. E eu e ele trabalhamos em verdade. Ele dizia, tá, mas o que tu vai conversar no cliente se tu não está antenado em notícia? Eu disse, é a mesma coisa que todo mundo fala. Não preciso saber de notícia. Então, essa liberdade de notícia foi uma coisa que me interessa bastante, porque você tem os indicadores, você analisa um mercado que está quente, não baseado em notícias, e sim no mercado, né? No fundamento da coisa, né? É, notícias são boatos. Pode estourar como pode, né? Então, assim, como eu também não tenho muito tempo para ficar ali acompanhando, e eu, inclusive, estudei day trade, né? Quando deu a pandemia, que eu fiquei meio, né? O trabalho baixou muito. Então, eu me identifiquei com isso, porque você faz uma análise do método, faz análise do setor, faz análise, e depois só continua investindo, né? E tem muito setor que é muito estável. Então, você... Depois que você organiza, é simples. É muito simples, né? Organizar e entender é simples. E qual era a tua visão antes sobre Bolsa de Valores? Que era assim ou que era muito mais complexo? Eu achava extremamente complexo. Quando eu vi o curso a primeira vez, eu pensei assim, nossa, vai ser horrível, não vai dar certo, eu não vou conseguir. A primeira vez que você aplica o método é um pouco complicadinho, assim, porque é uma coisa nova. É uma coisa nova. Mas, assim, ó, na segunda vez, você já pensou assim, ah, meu, eu sofri tanto por uma coisa tão simples, né? E não que eu me arrependa, né? Mas eu, hoje, com o conhecimento que eu tenho, deveria ter começado a investir bem antes. Isso é, né? Então, mas enfim. É, mas isso faz parte, né? Eu acho que esse... A gente sempre vai se arrepender, né? É, isso é uma coisa que eu escuto de pessoas com todas as idades. Todas as idades. Eu deveria ter começado antes. Só que, se a oportunidade já tá aparecendo agora, é por algum motivo. Ou se apareceu alguns meses atrás, é por algum motivo. Era pra ser assim, né? Quem sabe, sei lá. Eu acredito muito que as coisas na nossa vida acontecem com o que tem que acontecer. E, tipo, eu era uma pessoa muito estressada. Muito, não estressada, mas muito ansiosa. E eu ficava sempre pensando no que ia acontecer depois. Meu Deus, o que eu tô fazendo? E isso não foi bom? Só que, às vezes, as coisas têm o seu próprio ritmo, né? E a gente só tem que, na verdade, fazer o que tá no nosso controle e aceitar o que vem pela frente. E, querendo ou não, esse comportamento eu trouxe pro método. Porque no método a gente não fica analisando notícia. O que... Nossa, o que deu de temor nas pessoas nos últimos 3, 4 meses sobre eleições americanas? Quem vai ser o presidente? Aí, saiu o presidente, agora, é o Biden, né? Nem sei quanto que deu. Sei que ele saiu de tanta coisa que eu vi no feed. Mas as pessoas com medo, poxa, e se o Trump não for eleito, meu Deus. Aí, esse Biden já tava na frente, nem sei o histórico dele, mas ele já tava na frente e a bolsa tava subindo, normal. E todo mundo achando que ia cair. E, tipo, isso é uma ansiedade. E a gente, acompanhando notícia, a gente estimula ficar mais ansioso investindo. Não precisa disso. é a gente que faz ficar mais difícil. Por isso que muitas vezes eu digo, a gente deixa muito mais complexo algo que, na verdade, é bem mais simples, né? Mas por que a gente faz isso? Porque a gente escuta muita coisa externa, né? Faz parte. E medo também, né? A falta de conhecimento. Eu percebo que eu tinha medo de investir pela falta de conhecimento. Depois que eu entendi e fiz a primeira vez, investi lá, comprei as ações, me organizei, é só seguir o método. É muito simples. É só. E o mais importante, duas coisas para destacar aqui. A primeira, tu assistiu duas vezes. É incrível. Quando eu vou conversar com todos os investidores sempre altos, fazer uma live, todos assistiram duas vezes. Ontem eu falei isso na live com o Jorge. Parabéns por isso. E o segundo ponto, eu acho que mais você dá tranquilidade, além de, claro, tem que ter conhecimento, tem que seguir um método, tem que ter um passo a passo. Se não tiver um caminho, não faz sentido. Vou sair do Rio Grande do Sul, vou para Roraima e perguntando para que lado eu vou. Daqui até lá? Não faz sentido nenhum. Vai ser muito ineficiente esse negócio. E pode ser que eu erre o caminho. Alguém de sacanagem me diga o caminho errado. Alguém com conflito de interesse. Não, vai por aqui que tem um posto lá. É o posto do cara. Entende? Mas o fato de tu planejar os teus investimentos antes de tu ir para a ação, eu acho que te dá uma segurança grande. Algo que eu bato muito nessa tecla. Ah, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que comprar ações, tenho que comprar ouro, mas está subindo. Não sei. Como é que está o teu planejamento? O que tu planejou? Tá, e como está agora? Pronto. É só fazer isso. Porque primeiro eu me exponho, né? Eu me expus aos investimentos. Agora, com o passar do tempo, coisas vão acontecer que eu não sei quais são e eu vou justamente me adequando ao que vier acontecendo. E pronto. A gente não precisa ficar apelhado, né? O que vai acontecer? Não. Deixa as coisas acontecerem naturalmente e tu vai te ajustando à situação. Porque se tu estiver investindo conforme o passo a passo ali, tu vai estar sempre em alta. Tu vai estar lucrando numa ponta, na outra ponta tem alguma coisa em promoção, tu vai comprar o que tem em promoção e deu. E vai viver a tua vida, né? Vai curtir o que tu quiser fazer da vida, mas não fica lá enxeretado que nem o Vinícius ficava anos atrás lá só querendo saber sobre investimentos. Quase custei meu casamento com as luzes também. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim. O que que te levou a decidir entrar no programa? Teve alguma coisa que eu falei? Teve alguma coisa que eu mostrei? O que que te levou a decidir? A forma com que tu apresenta os dados. Você traz dados, né? Você dá essa segurança dessas informações de dados. Porque, como eu falei, a minha referência era a poupança, né? Então, que vinha de uma referência muito próxima a mim e que eu confiava muito. Sim, sim. Então, eram os dados que tu apresentava lá, as análises que tu fez, né? Por que o seguro? Por que tanto em ações? Por que não sou investido em small caps? Por que aqueles seguros? Por que que a gente fica lá, às vezes, até a gente conversa com o Bruno, a gente fica lá sofrendo com o Tesouro Selic. Por que que isso? Né? Que é um comentário que sempre sai, né? Então, por que essas coisas, né? Eu acho que o embasamento que deu a segurança. Poxa, que legal. Fico feliz. Eu realmente não gosto de ter opinião. Eu acho que opinião não vale nada. Por isso que eu gosto... Isso é a mesma coisa da notícia, né? Eu acho que o meu... Não o meu preconceito, mas o meu fato é não gostar de notícia e fazer não gostar de opinião também. Então, eu gosto de ver o número dado até quando eu fiz aquela análise da prata. Porque a Ivana, gente, só pra vocês entenderem, a Ivana faz parte da mentoria Lince, que é um passo depois do programa Investidor Sempre em Alta. É só pra alunos um programa de mentoria que a gente tem, que a gente tem encontros quinzenais. E aí o Bruno também faz parte da... Maravilhoso, diga-se de passagem. Muito bom. Como? É maravilhoso, porque a gente está sempre conversando, tirando dúvidas. É maravilhoso. E aí não se afeta por essas notícias que podem até ventilar e que podem atrapalhar alguma coisa, né? Uma coisa que surgiu foi a prata. Poxa, prata vale a pena ou não? Todo mundo emitindo opinião. Eu, não, espera aí, vamos olhar historicamente anos esse negócio e a gente viu que realmente não faz sentido e não incluiu. Até algumas pessoas me perguntam isso. Investir em prata também é uma alternativa do que investir em ouro, investir nos dois? Isso, na verdade, não faz sentido nenhum. A gente chegou a essa conclusão por meio de uma análise de longo prazo. E como é que tu te sente hoje, assim, ao investir? Tu já comentou isso, mas quais os resultados, assim, tu consegue ver que o programa te proporcionou? Não que o programa te trouxe, mas que tu conseguiu com o programa. Seja resultados tanto financeiros, em termos de percentual, de rentabilidade, quanto não financeiros. E eu valorizo muito mais com o passar do tempo aqueles não financeiros, particularmente. No início, a gente valoriza muito mais os financeiros e claro que quer os financeiros. Faz parte. Estou investindo para quê? É para ter resultado financeiro. Mas, tanto financeiros quanto não financeiros, quais resultados tu enxerga, assim, que o programa te proporcionou e como tu te sente hoje para investir? Bom, quanto aos financeiros, como a gente investe em empresas e eu tenho essa questão que eu, teoricamente, tenho uma empresa, eu participo muito ativamente da empresa, uma coisa que eu entendi junto com o método é que eu não posso esperar grandes coisas de uma empresa se a gente for analisar o negócio dela no curto prazo, né? Então, quando eu invisto numa empresa, eu tenho que entender que para uma empresa gerar lucro, se ela vai fazer um lucro... Ela precisa de tempo, né? Precisa de um tempo. Eu ia até usar um jargão, acho que é do Lula, que o Brasil não é um iate, é um transatlântico, né? E todo investimento numa empresa é justamente assim. Então, você vai entrar um produto novo até aquele produto entrar no mercado, tudo mais. Então, isso também foi uma coisa que me fez entender que não adianta. Lógico, tem muita gente que vive de especulação, mas a pessoa está ligada à notícia, que não é a minha questão. Então, se analisando bons fundamentos, analisando empresas... Na verdade, tem pouca gente que vive, tem muita gente que tenta. Tem pouca gente que vive. 2%. E o pessoal tenta, 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 e consegue grandes ganhos, mas depois ele consegue grandes perdas. Grandes perdas, não adianta nada. Então, eu entendi que investimento em Bolsa, se você ficar especulando, você vai ter uma ansiedade, que eu também tenho isso, mas não adianta esperar num ano. É cinco anos. A questão dos seguros me deu muita... de investir em ouro, em dólar, isso ali me deu bastante segurança também, porque você vê como o mercado é exatamente assim. Então, isso me deixa mais segura a investir no método e continuar certa no método. E a questão da facilidade, você analisa os indicadores e segue. E espera um tempo também, não adianta você achar, que nem a gente comenta, o pessoal analisa os indicadores a cada três meses. Gente, não adianta, é uma empresa. então você tem que esperar, você tem que dar o tempo. É que às vezes a gente encara uma ação, um investimento na Bolsa como um pontinho num gráfico, só que a gente esquece que tem um negócio ali atrás. Uma empresa, ela só... Por exemplo, para eu ter alguma informação nova que faça algum sentido para eu reanalisar uma ação, uma informação relevante sai a cada três meses. Então, se eu olhar a cada três meses, é como se eu olhasse toda a notícia, digamos assim, que tem o maior embasamento. Então, por isso que não faz sentido eu ficar olhando. Poxa, imagina, uma empresa foi lá e ela fazia determinada coisa, ela tem um certo nível de lucro. Aí, no próximo trimestre, no trimestre atual, ela modifica alguma coisa. Aí, ela faz algo que dá um bom resultado. Poxa, o lucro vai lá para cima. Aí, eu vou querer sair correndo para investir mais. Não faz sentido. Quem sabe esse resultado foi pontual e não vai vir no próximo trimestre. Ou o contrário. Ela testou um negócio, deu errado, gerou prejuízo naquele trimestre e eu vou ficar louco de medo porque deu um probleminha no trimestre que talvez nem vá se repetir. E a gente fica, eu acho que o mais difícil da gente fazer é ter a disciplina de deixar de fazer algumas coisas. De deixar de acompanhar notícias, deixar de ficar olhando para os investimentos, de entender que é ele que tem que trabalhar no meu lugar e não eu ficar só atrás, pilhado, nervoso. Mas eu acho que o método te dá essa segurança de aos poucos tu ir saindo das notícias. Pelo menos eu levei um certo período de tempo e aí quando eu engatei no método, poxa, aí eu consigo desligar totalmente. Na verdade, até tanto na mentoria Alice quanto nos encontros ao vivo com as turmas do programa, eu sei de várias notícias. Eu fico sabendo porque antes de entrar ao vivo eu não sei. Porque na verdade isso só atrapalha ao invés de ajudar. Então quanto menos eu ficar xeretando, eu falo muito como se fosse uma ferida. imagina que a tua carteira de investimentos é uma ferida que ela precisa cicatrizar. O que é cicatrizar? A pele está crescendo, quer dizer, a tua rentabilidade está subindo. Se tu ficar colocando o dedo na ferida, aquilo não vai cicatrizar. Tu fica toda hora xeretando ali, colocando o dedo. Aquilo vai inflamar e não vai ficar bom. Vai dar uma infecção, sei lá qual é o termo certo. Mas quanto mais tu mexe ali, mais tu atrapalha porque as coisas precisam de tempo para maturar. É que nem a agricultura, é que nem fazer pão. O fermento precisa de tempo para a gente. E se a gente fica xeretando ali, é pior. Só que a gente fica com uma tentação, porque não tem método, porque não tem passo a passo, o caminho, não sabe exatamente o que fazer quando acontece cada coisa. E isso faz a gente, o método é um mertiolate, faz a gente passar o mertiolate ali e ficar tranquilo em relação a isso. E o tempo aplicando o método te traz uma segurança. Porque, por exemplo, eu tenho uma ação que ela rendeu 46%. Daí eu pensei assim, por que eu não investi tudo ali? Por que não sei o quê? Mas daí eu tenho outra que teve, eu tenho pouquíssimas ações que deram negativo. A média de rentabilidade das ações, eu estava até fazendo esse cálculo hoje de manhã para passar. As smalls estão em uma média de 19% e as maiores ali estão em uma média de 16% de rentabilidade. Então, considerando quem desceu, quem subiu, aquela coisa toda que é normal, né? Sim, sim. Então, aí, às vezes, a gente pensa, né? Meu, por que eu não investi todo o meu dinheiro ali? Teria dado 46%. Mas a gente pode pensar, tá, e por que eu não investi? Então, não é que deu uma rentabilidade negativa de 5% também, né? Então, se você ficar pegado os números, se você ficar pegado só nisso, isso, a tua mentalidade não vai ficar presa no crescimento como um todo, né? A gente tem que entender que pode ou ganhar ou perder, né? Então, assim, a gente analisa as questões e tem que aguardar a empresa andar, né? Porque esse 43% pode ter sido uma especulação, e aí? Né? Exatamente. A minha renda não vem dos investimentos, a minha renda vem do meu trabalho. Aquilo ali é para crescer o meu patrimônio, né? Então, eu acho que a gente, na minha, eu faço assim, pelo menos, e a minha percepção, a minha opinião, o meu foco é no meu trabalho. Eu não quero focar em investimento. O investimento é para trazer maior rentabilidade do meu trabalho, mas não é o meu foco, né? Mas está corretíssima, porque, na verdade, quando tu foca no teu trabalho, talvez tu consiga gerar mais renda para investir mais. E aí, tu deixa lá o teu dinheiro trabalhando por ti. Não precisa ficar fazendo para ele. Deixa que ele gera a renda dele, que ele vai estar multiplicando teu patrimônio a longo prazo. Enquanto isso, tu foca no teu trabalho, tu não precisa dedicar tempo para investimento, foca no teu trabalho para tu conseguir gerar mais renda e aportar mais se assim tu quiser. Depende de como tiver o andamento do teu planejamento, né? E tem uma frase que eu escutei de alguém que eu não lembro de quem foi. Não sei se eu li num livro, que é uma frase, eu acho que foi do Taleb, mas não sei, nasci em Taleb. Que ele diz assim, a história conta o que foi, mas não o que poderia ter sido. Então, quando a gente olha, por exemplo, essas pessoas aí falando, nossa, ganhei 1 milhão por cento, enriqueci, fui de 5 mil a 1 milhão, tem tanta coisa na internet. A história é quando o que aconteceu, o cara se arriscou correndo risco de perder tudo. Mas, o que aconteceu foi que, poxa, talvez ganhou. Só que se tivesse perdido, bem como tu falou, e se eu concentrasse justamente naquelas que estavam em queda. Porque uma coisa é fato, uma coisa é fato. Por isso que a gente tem que diversificar, e a Ivana apontou muito bem isso aqui. Por isso que eu digo que eu aprendo muito quando a gente conversa. O fato é que tu vai errar. O fato é que tu vai selecionar ações erradas. E, na verdade, tu não está errando, tu está fazendo certo. Só que o futuro, ele é imprevisível, ele é opaco. Então, pode ser que, em algum momento, eu selecione uma ação de uma empresa que era ótima, perfeita, rentável, show, só que alguma coisa mudou. Ou o mercado dela mudou, ou o cenário dela mudou, ou ela vai passar por um problema financeiro daqui a algum tempo e eu não tenho como prever o que vem pela frente. Por isso, justamente, que a gente diversifica. E o grande ouro de diversificar é que, olha só, está com 19% nas small caps, 16% nas large caps. São empresas grandes, empresas pequenas, small caps, e empresas grandes, as large caps. Se tu focasse, tu estaria numa sinuca de bico, num cenário binário, ou 46% ou menos 5%. Só que, com o passar do tempo, o que acontece? Por que é importante tu diversificar, bem como tu faz, em como a gente preza, né? Porque o máximo que tu tem para subir não existe, não tem um teto, o máximo que tem para cair existe. Então, sempre, quando tu diversifica, tu te expõe a várias alternativas diferentes e sem tu precisar chutar qual vai ser aquela que vai dar grande porrada, que a gente não sabe qual é, tu vai conseguir ter altíssimos ganhos por causa desse ganho da diversificação. E como tu está diversificando muito, tu concorre a estar investindo em mais possibilidades que vão dar muito certo. E, ao mesmo tempo, tu tem um risco menor, porque se algo cair, tiver uma desvalorização grande, tu não é tão impactado no teu dinheiro final, né? Se eu tiver, poxa, 10 ações e uma ação cai 50%, poxa, tá bom, eu perdi ali 5% do meu dinheiro. Se eu tiver 5 ações, eu perco 10. Se eu tiver 2 ações, né? Então, a diversificação faz com que a gente consiga ter, no longo prazo, maiores ganhos, porque a gente passa por esses ciclos de alta e de queda, sem nem falar dos seguros agora, né? Passa por esses ciclos de alta e de queda e tá mais diversificado. Algumas empresas vão se dar melhor nas crises. Em momentos de crise, algumas empresas começam a comprar outras e aí algumas se dão mal, outras se dão melhor e quando eu tô diversificado, eu consigo ter esses ganhos, né? Até por isso é bom a gente ter large e small caps, porque as large caps, as empresas grandes, geralmente começam a comprar as pequenas nos momentos de crise, que pode ser o momento que a gente tá entrando agora, talvez sim, talvez não, não tem como prever o futuro, né? Então, e isso aqui de rentabilidade, sem nem contar os seguros, mais os seguros, mais o investimento em ouro e dólar que tá se valorizando fortemente em 2020, mas o mais legal é ver, assim, essa tranquilidade, né? Eu lembro que tu falou que você investia na poupança e CDB, né? E agora tu consegue investir na bolsa. Tem alguma coisa de previdência privada também. Ah, verdade. Tem também, mas eu não tô nada satisfeita com, eu não tava satisfeita com nada, mas também não tinha tempo pra estudar. Na verdade, o tempo a gente arruma, né? Mas às vezes a gente não quer se dedicar ou tem medo, daí, ai, meu Deus, vou ter que ver isso e agora eu tenho. Eu tinha muito medo da bolsa, isso que é também uma verdade aí nesse cenário. Eu tinha bastante medo, né? Eu achava que, como a gente escuta muitas histórias de gente que ganhou muito e perdeu muito, né? Então, mas aí por isso que eu tirei esse tempo pra estudar, estudei day trade, estudei, né? Essa questão aqui. Então, eu fui estudando tudo pra entender o que era, porque... Como funciona. O meu foco de perda era day trade. O meu foco de perda, o foco não, o que eu conhecia de perda era day trade e era especulação. Então, era injusto, né? E hoje você tem um método... Claro, era uma visão distorcida da bolsa, né? É, porque eu só tinha essa visão. E geralmente é a visão que a gente começa. Foi a visão que eu comecei também. Eu testei, meu Deus, eu testei tanta coisa. Só perdi tempo. Mas isso foi essencial pra conseguir chegar no método, não tem dúvida. É o que a gente tava falando sobre o caminho, né? Muitas vezes a gente precisa errar, bater a cabeça aqui, bater a cabeça lá pra aí tu enxergar alguma coisa que faz sentido. Ainda mais quando a gente é curioso e teimoso, né? Aí é assim que funciona. Mas hoje esse medo tá controlado. Como é que tá esse medo hoje? Não, hoje eu não tenho mais esse medo. Eu entendo... O legal do método é que também tu entende onde buscar as informações, né? Uma coisa que eu também fiz e que eu acho interessante é, pra mim, né? Eu e Ivana, pelo menos, faço assim, ah, eu tava com o Vinícius, eu tô com o Vinícius. Eu não fico escutando dos outros também. Eu acho que pra mim isso me gera mais dúvidas e insegurança, né? Então, eu fiz o teu treinamento, confiei no teu método, estou extremamente satisfeita. Bom, entendi. Agora sim, eu escuto opiniões dos outros, participo de alguns grupos de WhatsApp, mas, né? Eu acho que a gente tem que seguir um, porque senão isso depois... É. A gente tem que ter um caminho, a gente tem que ter uma trilha, como você falou, né? A gente tem que ter um... Pra onde eu vou? Porque senão você tem muita informação de todo lado, isso só confunde mais e só confunde. É porque cada pessoa usa um método diferente, cada pessoa investe de uma maneira, cada pessoa tem algumas crenças diferentes. E aí, se eu ficar escutando todo mundo, isso não serve nem só pro investimento, qualquer coisa na vida, né? Eu passei por uma fase que eu virei o escravo do desenvolvimento pessoal. Eu sempre achava que faltava alguma coisa, aí eu começava a fazer alguma coisa, aí eu parecia que faltava. Aí eu ia fazer outra coisa, inventava outra. E aí, quando eu vi, eu, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô no mesmo lugar. porque a gente fica, ao invés de eu pegar e dar um passo depois do outro e eu pra ir em direção a determinado local, a gente dá um passo pra frente, um pra um lado, um pra trás, um pro outro e tá sempre em círculo, assim, correr atrás do próprio rabo, né? Então, até uma coisa que eu falo, acho que é no módulo zero do programa, segue o método, nem que seja pra dizer que eu tô errado, mas segue. Te dá oportunidade de dizer, ó, esse cara tava errado. Porque se tu não seguir nenhum, isso serve tanto pro método investidor CPL quanto qualquer outro método de investimento. Se tu não testar um, tu vai montar um Frankenstein ali e nunca vai dar certo. Ah, eu não sei se esse é o melhor método. Tá bom, divide teu dinheiro em dois, usa dois métodos e vai vendo o que te dá o melhor resultado, como tu te sente melhor investindo. Só faz. Porque se não seguir, se ficar sempre em busca de diquinha aqui, de quinha lá, é por isso que eu não dou dica nenhuma, recomendação nenhuma nas redes sociais. Ah, o que tu acha de tal coisa? esquece o que tu acha, tu precisa de liberdade e independência pra analisar, senão tu sempre vai estar correndo atrás de alguma informação, né? E, porque se tu não colocar nenhum método em prática, é impossível. Não tem como sair de um lugar e chegar no outro sem o GPS ou sem o mapa. Antigamente era o mapa, eu lembro quando a gente ia viajar e... E a gente sempre se perguia quando seguia o mapa. Agora com o GPS fica mais fácil. E... E no começo eu não sei você, mas eu duvidava do GPS. É? Tá errado. Eu não duvidava porque eu criei ele, né? Mas eu amei muito até criar. Eu duvidava. E o que que tu pensava? Me conta. Não, eu sempre olhava e dizia, assim, ó, não, isso não pode estar certo, vamos por um outro lado, né? Isso sempre estava errado, né? É. A gente tem que seguir, né? Se eu me propuso a seguir, eu vou seguir pra ver, né? Senão vai dar errado, não adianta. Ah, isso é muito legal. Eu fico muito feliz porque cada conversa que eu tenho eu vejo duas coisas em comum. Ontem eu falei isso e não tem como eu mentir porque ontem eu falei exatamente a mesma coisa. Todos os alunos que eu entrevisto, que eu converso, assim, todos dizem a mesma coisa. Segue o GPS. Só segue. E outra. E é um padrão, né? Eles não dizem isso, mas é um padrão. Todos assistiram as aulas duas vezes. E todos, antes de fazer alguma alteração, alguma mudança, voltam nas aulas pra reassistir. E eu acho que esse é um grande diferencial. Parece, parece, na verdade, é básico. É simples. Só que a gente fica nessa busca por novidade, né? A gente acha que sempre falta alguma coisa. E aí, tu tem tudo na mão, só que tu fica buscando fora. Buscando fora, buscando fora, porque tu acha que tu precisa de mais alguma coisa. Quando, na verdade, tá tudo ali. E isso vem do quê? de todas as crenças que a gente tem, né? Poxa, a bolsa é difícil, eu posso quebrar na bolsa, eu preciso ter informação, eu preciso ter mais segurança. A gente fica sempre correndo atrás de novidade pra não acontecer com a gente o que a gente escuta aqui e acontece com os outros. E aí, a gente esquece o mais importante, que é só seguir o GPS. E é incrível. Mas, quando você assiste a segunda vez, ali tem várias novidades. Porque, quando você assiste a primeira e você não tem o conhecimento, se olha com o olhar. Agora, quando você assiste a segunda vez, você assim, nossa, mas isso aqui eu não tinha prestado atenção. Não pega toda uma vez só. Não pega. Eu até vou assistir a terceira vez, porque eu acredito que ainda tem alguma coisa lá que eu ainda não peguei. Então, isso é certo. Isso é certo. Eu parei de ler novos livros e tô só relendo os antigos. E parece que é um livro totalmente diferente. Parece que eu... Parece que eu não li aquele negócio antes. Porque tem coisa que eu já li e, poxa, eu não absorvi. Filme é a mesma coisa. Se a gente assistiu o filme duas vezes, tu enxerga de uma forma totalmente diferente. E é natural, isso é o nosso cérebro, né? Que ele não consegue captar tudo. É tudo informação nova. Como é que eu vou captar todas as informações sem passar nada? Sempre vai passar alguma coisa. Até por isso que poucas pessoas fazem, parabéns por isso, mas no módulo zero do programa, que eu acho que quando tu entrou era a live inaugural, né? Não tinha o módulo zero ainda. Eu não lembro, Vinícius. Eu vi que agora que eu entrei de novo, depois de já ter assistido, tem várias aulas novas, teve a questão do... Que era um bicho de sete cabeças pra mim, que eu... Meu, eu pensava, meu Deus do céu. Ah, acompanhar os investimentos? Não, não, não. A declaração... Declaração de custo de renda? Eu pensava, meu Deus do céu, eu só vou comprar. Não vou vender nada, porque é mais fácil. Então, é tão simples, é tão fácil. É simples a declaração, né? Muito, é muito fácil. Com aquela aula, mesmo tu vai olhando, dando pausa, não tem como errar. Mas no começo eu pensava assim, eu comprei tudo, né? Daí eu pensava, ah, não vou vender. Não vou vender, vou ficar lá. Por quê? Para não ter problema, vai ser do federal, tá certo. Sim, mas mesmo assim, mas eu pensei, tá, mas um dia eu vou precisar de vender, e aí, como é que eu vou fazer, né? Mas, e uma coisa que você falou sobre ver duas vezes, quando a gente vai evoluindo, vai aprendendo coisas novas e tal, então sempre a gente olha com outro olhar. Eu acho bem importante reler as coisas e tudo mais, né? E o mais engraçado que eu tenho hoje, assim, é a confiança, né? Porque faz o que? Eu não olho meus investimentos todos os dias. Tá lá! Nesses dias eu entrei, fiz o cálculo lá, vi que o... Porque eu não analiso, agora eu falei de duas ações pontuais, né? Mas para mim isso não faz diferença nenhuma, eu olho o todo. Ah, eu investi 10 reais. Faz sentido. 10 reais cresceram no método todo, porque é isso que me interessa. Como eu não foco a ação, né? Então, o todo, né? Então tem lá a Selic que nunca me ajuda, né? Que me põe para baixo, mas enfim, eu analiso com o ponto. Não, não, mas ela tem a sua função lá dentro, né? Cada investimento tem a sua função. Tem, tem, mas a gente nunca vai deixar de reclamar dela, né? É. É. Daí eu vi, eu olhei, eu disse assim, mas eu perdi, perdi não, né? As ações caíram um monte. Daí eu pensei, ai, meu Deus, e agora? Mas lembra que teve agora uma época, acho que faz um mês e meio, um mês, que o mercado deu uma balançada? Uhum. As ações caíram bastante. Está tudo igual, de novo. Então, assim, como a gente fala, não adianta, né? Se a pessoa quer, ah, eu quero investimento a longo prazo, eu não quero especulação, não adianta ficar olhando todo dia. No começo eu olhava todo dia. Ai, quanto deu? Quanto deu? Tu vê que aquilo, e é muito engraçado, esse três exercícios que a gente pode fazer. Quando a gente olha todo dia, as ações, porque a visão que a gente tem de bolsa, inicialmente, é ações, né? Quando a gente olha todo dia, a gente vê, as ações, o índice Bovespa, a média das ações, subiu 1%, caiu 2%, subiu 3%, 4%, 5%, e aí parece que aquilo é uma montanha russa. Quando a gente vai olhar, dá pra até pesquisar no Google, rentabilidade mensal do Ibovespa, do índice Bovespa, tu vai ver, é 1%, é 2%, seja pra cima ou pra baixo, porque fica aquele eletrocardiograma no meio do caminho, mas até no fim do mês, que é um ciclo um pouquinho maior, não é muito maior, mas é um pouquinho maior, tu já vê que é correspondente, às vezes, a variação de um dia. E se tu fica olhando todo dia, é a mesma coisa que tu olhar uma vez por mês. E tu começa a expandir isso. Se tu olhar uma vez por mês, é a mesma coisa que tu olhar a cada seis meses. Porque tu vê que oscila, só que é pra cima e pra baixo, e depois tem uma direção, depende do ciclo que a gente está. Ah, se é um ciclo de alta ou se é um ciclo de queda, né? Mas isso com o tempo a gente vai desligando, né? Eu acho que é bem natural isso. No início a gente olha mais, depois vai dando cada vez menos. Mas agora já está uma rentabilidade melhor que a poupança, pelo menos. Muito, né? Não tem como poupar. E uma coisa que você falou antes, né? É como eu digo, né? A gente é ignorante, né? A gente tem a falta de conhecimento daquela informação, né? Você falava assim, por exemplo, Ah, mas a poupança está dando 8%, mas é menor que a inflação. Eu olhava o quê? Opa, 8% é bastante. A gente não faz, né? Então, e era assim que os meus avós analisavam. Então, eles olhavam assim, não, a poupança está rendendo bem. Mas bem comparado ao quê? É, não tem um parâmetro, não tem uma referência, né? Não tem. Tem até uma coisa, né? É bem isso. Só que o número não tem de nada, o número cru, né? Eu preciso comparar com a inflação. Quanto que eu pago a mais no mercado? Quanto que eu pago a mais no combustível? Quanto que eu pago a mais? Não adianta nada eu estar enriquecendo em uma velocidade e tudo está subindo em uma velocidade maior. Tem até uma coisa que, talvez tenha alguém que vai me apedrejar aqui, que está assistindo com a gente. mas teve no fim do século passado, parece que faz muito tempo, né? Mas antes ali dos anos 2000, de ter aquele grande boom nos imóveis, os imóveis ficaram em queda por 22 anos seguidos. Só que a gente não conseguia perceber isso por causa da inflação. O número continuava aumentando. A moeda ficava trocando toda hora. Cada mês tinha uma moeda nova. Só que, de forma real, os imóveis ficaram 22 anos com o preço em queda. E a gente tem essa visão de... Nossa, foi o grande boom dos imóveis que teve... Não, 2002 a 2008 foi um grande boom, sim. Antes disso, na verdade, foram 22 anos de queda nos preços dos imóveis. Só que é justamente por causa dessa ótica da gente não conseguir, não comparar com a inflação, não ver a rentabilidade real, que é a verdadeira medida que enriquece o investidor, a gente acha que subiu quando, na verdade, ficou em queda por 22 anos seguidos. Isso é uma distorção tanto para a poupança quanto para os próprios imóveis, que tem a fama de ser muito seguro, de ser rentável, etc. E, na verdade, não é, né? Na verdade, imóvel... Eu acabei investindo no imóvel próprio, até mesmo por um agrado da família, mas se a gente for analisar imóvel como investimento... É, financeiramente não faz sentido. Eu não consigo enxergar esse sentido financeiramente. Claro que tem outros critérios. Tem, ah, se eu quero ter o meu lugar, se eu quero aquela localização. São outros, mas financeiramente não compensa. Não consegui encontrar ainda um número que me diga que vale a pena, que compensa financeiramente. Ou quem compra pela metade do preço, né? Ver alguém... É, se for comprar em leilão, metade do preço, aí é outra história. Aí pode valer a pena. Não é o meu foco, pelo menos, né? E teve alguma coisa, Ivana, que passou na tua cabeça antes de entrar no programa? Alguma coisa assim, não sei se eu vou entrar, alguma dúvida, alguma coisa assim, antes de tu entrar ou não aconteceu nada disso? Provavelmente aconteceu. É difícil não acontecer, né? Acontece muito. Eu sou muito... Eu quero ver, né? Pra mim, não adianta tu falar. Eu quero ver, né? Então, quando a pessoa fala, eu não tenho a mesma interpretação de quando eu vejo, né? Então, ninguém tinha me mostrado essa questão da análise a longo prazo que você fez naquela semana, né? Então, foi aquilo ali que me convenceu. Se não tivesse aquilo ali, eu não teria entrado no método, eu não teria investido, porque ninguém tinha me provado, né? E eu sou muito dessa questão da prova, né? Ah, isso é muito importante. É. Se não tivesse aquilo ali até hoje, eu estaria lá ganhando a minha rentabilidade pequena, negativa, estaria lá e igual. No 1,4% na poupança? Mas estaria lá porque é o que dava segurança, né? É o que dava tranquilidade. E a outra que não perde, né? Eu não perco. Mas perda. Na bolsa também não perco, né? Eu faço investimento a longo prazo, analiso indicadores. Então, é diferente, né? É outra ótica. Mas a mudança de mentalidade, né? Quando a gente pensa em bolsa como trade, como especulação e quando a gente enxerga realmente como o que pode se utilizar a bolsa pra investimento a longo prazo, de forma combinando os investimentos com proteção, não entrando só e achando que vai ser um super ciclo de alta num investimento só e tu vai enriquecer do dia pra noite, né? Eu acho que... Eu vejo isso como incrível. Como a gente consegue mudar a mentalidade e o fato de tu mudar a mentalidade e a forma como tu enxerga a bolsa de valores faz com que tu tenha resultado porque tu tá fazendo a coisa certa, mas principalmente que tu fique tranquilo, te se sentindo segura sem precisar ficar toda hora desbilhotando aquele negócio. O que eu digo? Vai curtir tua vida. Vai, sei lá, assistir Netflix. Vai viajar. Vai... O que tu gosta. Não importa. Vai curtir tua família. Vai fazer um churrasco. Não sei. Mas ficar só em torno dos investimentos, só em torno de notícia, de relatório, não faz sentido absolutamente nenhum. E tinha alguma coisa que tu dizia assim, ó, não vou entrar. Ou tu decidiu e tava 100% dentro. Foi engraçado porque... Ou a pulga atrás da orelha, não sei. É, foi engraçado porque eu não conhecia nada, né? Daí eu pedi um auxílio pro amigo e disse, ah, eu quero estudar começar a estudar investimento. O que que tu me indica? Daí ele pegou e me indicou um curso. Como eu não conhecia nada, olhei e pensei assim, ah, vou fazer o curso desse cara. Cheguei lá, era day trade. Só que eu não... Não, eu pensei assim, ah, não, pera. Eu fiz todo o curso duas vezes. Aí eu pensei, porque, né, é teimoso, né? Aí eu olhei e pensei assim, não, não é isso que eu quero. Vou dar mais uma pesquisada, né? Porque, como eu falei, a minha percepção de bolsa era aposta, né? E aí o day trade me provou, na minha percepção, obviamente, né? Que realmente é uma aposta. Aquilo ali não faz sentido, né? Não faz sentido. Racional, lógico, não. Não, aí o cara fazia uma análise. Ele pegava, reunia todos os alunos no domingo à noite pra fazer uma análise do mercado na segunda. Daí tá, a gente analisava a notícia e tudo mais. Chegava na hora de... de aplicar, né? Eu pensei assim, ah, por que que eu peguei? Fiquei todo aquele domingo ali uma hora e meia. Se chega na hora de aplicar, não faz sentido. Eu pensei assim, não, pera. Deve ter alguma outra coisa, né? E aí, quando eu vi no Instagram tu mostrando a questão dos gráficos a longo prazo, eu disse, ah, é isso que eu queria. Não era aquilo lá. Mas, enfim, nenhum conhecimento tem vão, né? Hoje a gente conhece, sabe o que é, sabe o que quer e o que não quer, né? Então... É, e realmente o conhecimento liberta, né? Porque o fato de tu saber... Quando tu não tem conhecimento, tu não tem poder de decisão nem de delegar o teu dinheiro pra um fundo de investimento, se tu quiser. Porque tu não tem a capacidade de discernir o que tá certo e o que tá errado, o que faz sentido e o que não tem. Porque isso é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Eu saber onde que eu tô me metendo, basicamente. E muita gente entra no day trade, entra em especulação e eu sou totalmente contra isso. Porque pra mim fere o foco no investimento. Eu sou a favor se a pessoa quiser trabalhar com isso. É muito baixa a probabilidade que ela vai conseguir ganhar dinheiro assim. Mas se ela quiser trabalhar e encarar com uma profissão, tudo bem. Agora, será como investimento ou não? E o que que acontece? A gente, quando tu sabe, quando tu domina algum assunto, tu consegue enxergar se aquilo faz sentido ou não. E quando tu olha, poxa, será que um gráfico ele vai fazer um desenho e vai me dizer pra onde vai o preço da ação de uma empresa real? Não faz muito sentido, né? Ah, quando o gráfico fizer duplo carpado, vai pra cima. Quando ele der uma pirueta russa, vai pra baixo. Não tem. Quando fizer o martelo pra cima, não sei o que. Eu digo, gente, mas pera, não é assim que funciona num negócio? O negócio não tem nada a ver com o martelo. É lá uma produção, uma máquina saindo uma peça e vendendo. É isso que é uma empresa. Não tem nada a ver com o martelo. Então, o que eu quero investir não é especulação. E foi daí que isso foi bem interessante porque quando eu fiz isso e te conheci, eu percebi que tinha as duas vertas. Tem várias formas e cada um se encaixa com aquela que acha melhor que si. Enfim, mas aí quando eu te conheci, tu me deu a segurança de que não, olha, tem esse lado aqui também, tem essa forma aqui também, tem os seus riscos, obviamente, mas aqui você consegue ir com mais confiança analisando um negócio e não só uma especulação, que era o que eu queria, um negócio. Sem ruidinho, com fundamento, esse é o nosso maior foco. E tu tem alguma dica, Ivana, para quem pretende a partir de agora seguir o método do investidor sempre em alta, implementar esse método nos seus investimentos? Tem alguma dica para dar, alguma coisa assim que tu acha que tu fez errado ou algo que tu quase fez errado que é um ponto de alerta? Não sei, alguma coisa assim. A dica que eu tenho é não tenha medo porque o medo me segurou muito tempo de investir e embora tu traga as tuas informações, as tuas planilhas, as tuas questões lá muito bem explicadas e que abrem a cabeça das pessoas, pelo menos a minha, bastante, procure também a tua forma de se organizar. É isso que eu digo para as pessoas, porque às vezes teve até um comentário em uma aula que eu ainda não analisei que para mim aquela aula foi extremamente boa mas aquela tinha algumas coisas ali que na forma com que eu me organizo não fazia sentido. Então, também olhar com o seu olhar, sabe? Não... Isso é muito importante. Fazer uma análise de um tudo, né? Pegar todas as informações e... Porque às vezes a pessoa não entende, né? E às vezes a gente acompanha ali nos grupos do Instagram, né? As pessoas com dúvidas que eu olho e digo assim, não, gente, vocês estão querendo fazer de uma coisa certa, mas às vezes a tua forma de se organizar também vai entregar o mesmo resultado e a mesma coisa só que de forma diferente, né? De forma diferente. É. É muito importante isso. Olhe aquilo e traga para o teu cenário e para a forma como tu te organiza também e siga o método, mas te organiza do teu jeito que vai dar certo também. Isso é muito importante. Eu até respondi... Desculpa, até cortei. Desculpa. que é uma das coisas que eu vejo muito lá que o pessoal diz, ai, mas e a planilha e isso e aquilo. Gente, essa organização usa aquilo, se usa daquela forma, mas também traz para o teu jeitinho que vai dar certo. Isso é muito importante que eu respondi até agora há pouco, faz uma hora, eu acho, eu respondi uma pergunta de alguém. Quanto por cento tem que investir em tal coisa? E casa totalmente com o que tu está falando agora porque tu tem que pegar o fundamento da coisa e adaptar a tua situação, ao teu modo, ao que tu mais acredita. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de investir em determinado setor, por exemplo, de ações. Elas não vão investir naquele setor e está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Tem pessoas que vão investir mais em um tipo de investimento ou menos em outro e está tudo bem. Tem pessoas que têm alguns objetivos, outros têm outros. Tem gente que tem um perfil mais agressivo, outros mais conservador. Poxa, tu precisa pegar o fundamento, colocar aquilo em praia, e de forma que dê o resultado que tu quer e que vá fazer tu te sentir bem investindo. E eu acho que casa totalmente com o que tu falou agora e é algo que eu gostaria de destacar. Não existe um modelo que é igual para todo mundo. Tu precisa adaptar aquilo para ti e claramente tu vai ver que tem um certo passo a passo, tanto que o primeiro módulo do programa nem é sobre investimento especificamente, é o final do primeiro. Primeiro a gente traça o objetivo para depois ir montando a carteira com base nisso. É algo que eu nem falo muito, mas é totalmente necessário para eu montar a minha carteira de investimentos como um todo. Então tu precisa colocar, muito legal isso que tu falou, eu nunca tinha escutado de ninguém, tu colocar o teu eu na jogada, a tua forma de ser dentro dos teus investimentos, porque os teus investimentos é para realizar teus objetivos, ponto. Não é para ter um número subindo, porque se tu focar só em um número subindo, quem sabe tu nem vai conseguir fazer aquilo que tu precisaria, aquilo que tu gostaria. Tu não vai conseguir acumular a quantidade de dinheiro que tu quer, por exemplo, para um determinado prazo. Ou tu vai acumular muito mais e tu está deixando de viver hoje. Então tu vai viver nesse... Isso, olha só, até um outro insight, se tu estiver indo para algum lugar que tu não sabe para onde é, tu não vai conseguir ficar seguro investindo, nem tranquilo. Tu não sabe se tu está indo para o lugar certo. Tu não sabe se tu vai chegar onde tu realmente quer. Então tem que ter essa pessoalidade na sua carteira de investimentos, né? E uma coisa que eu vejo que a gente fazia muito no começo, até do método Lince, né? Que era muito engraçado, a gente ficava dizendo assim, ó, ah, porque tal ação valorizou. E daí a gente ficava se comparando quem valorizou, quem não valorizou. Aí depois eu fiquei olhando e disse, não faz sentido. Não faz sentido. Não está ali o foco, mas é muito engraçado que no começo faz bem para o ego da gente, né? Ah, valorizou 40%, né? Ah, valorizou 16%. Depois tu entende que não, o que faz bem mesmo é tu ter um método que confia, que está rendendo mais que a inflação, que está te trazendo retorno e que tu está vivendo a vida. É isso que importa. Exatamente. Com total certeza. Não é tu achar o bumbum do mosquito lá, né? É. Não. Não vai acertar o bumbum da mosca. Nunca. É tu ter uma coisa que tu confia, que te toma pouco tempo e que te traga rentabilidade. Simples assim. E analisar, isso é importante, a gente analisar a gente com a gente mesmo, né? Então a gente pergunta, Vinícius, quanto que eu posso ter de rentabilidade com o método? Não sei, depende de como tu implementar, depende do que tu definir, do modo como tu investir. Tu vai ter os fundamentos e aí tu vai ter um direcionamento para selecionar o quanto vai colocar em cada coisa e se tu tiver, se tu precisar de um tipo de rentabilidade vai ser assim, se tu quiser ser um pouco, ter uma carteira um pouco mais volátil, vai ser assim, mas não tem como comparar uma coisa com outra. O foco é eu comparar eu comigo mesmo. Eu vou comparar, poxa, por exemplo, esse ano, qual a minha rentabilidade esse ano? Qual era a minha rentabilidade no passado? Poxa, interessante. Com o passar do tempo eu começo a olhar, três anos, vou comparar com os últimos três anos e aí isso eu posso comparar, se eu quiser comparar, porque eu nem preciso comparar, porque eu sei que o meu dinheiro vai estar trabalhando por mim, eu vou estar fazendo os rebalanceamentos, vou estar comprando que tem a promoção, vou estar vendendo que vai estar mais caro e pronto, automaticamente, sem deixar meus instintos atrapalhar a jogada ali. Isso aí. E se eu quero me comparar, eu me comparo comigo, não com os outros. Essa é ótima lição também. Que maravilha. Ivana, obrigado, muito obrigado por disponibilizar esse tempo, muito bom conversar contigo, conhecer mais um pouquinho dessa história e fico muito feliz que tu esteja feliz com os resultados e a gente se vê a cada 15 dias na mentoria Lince, né? A gente vai conversando mais direto. Tá bom? Obrigado, decoração, bom domingo aí pra ti. Obrigada igualmente. Precisando, estamos aí. Igualmente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.